Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? Ó, passando em pouco, pouco Eita moecha, bota no sábado ver Calma aí, Magmoto, calma aí, Magmoto Era tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldinho de água imprever Eita acabou a água, toma bairro de leite Eu acabo a dar um pouquinho pro teguiro, vai Fala nosso de olho Leite quente São bairro de leite Tá bom, canto sozinho, vai Acerto, acerto o momento Leite Leite quente Salva bairro de leite Queita, peraí que minha boca tá cheia de cusco Engorim Passando em pouco, pouco Eita, molesta RD7, C10, é o nome do cara Lode, C10, pegue, C10 Bora, Tiago, C10 Era tem 19, tá mó, bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldi de água e cerveja Ontem é o MC, é Oi, acabou a água, só uma baia de leite Leite quente, só uma tá um pouquinho, tá bom Leite quente, só uma baia de leite Oi, acabou a água, só uma baia de leite Oi, acabou a água, só uma baia de leite Leite quente, só uma baia de leite Leite quente, só uma baia de leite Bora fugir do cavato O alagoano estourado É um empresário, é Oi Passando em pouco, pouco Eita, molesta Alo, Insta, vídeo, estamos juntos e misturados Bora ver o patrão, Lucas Albert Estoura essa, papai Oi Daquele jeito É pressão, papai Isso é bondinho do gato preto Eita, molesta Novinha doidada, porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com um copo de whisky na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o whisky tá tendo Novinha doidada, porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com um copo de whisky na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o whisky tá tendo Só o whisky tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda de Só o whisky tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda de Só o whisky tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda de Acero, acero, o whisky tá tendo Senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a poupa da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta Relaxa, trava na vinha com a poupa da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta Relaxa, trava na vinha com a poupa da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta Relaxa, trava na vinha com a poupa da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta Relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a poupa da puta Novinha doidada porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com um copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o uísque tá tendo Novinha doidada porra, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra trás com um copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o uísque tá tendo Novinha doidada porra, ela tá cheia de tesão Só o mis que tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha mão da 10 Só o mis que tá tendo, só uma unha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha mão da 10 Senta, relaxa vai Senta, relaxa, centra bada na vinhaga 450 BIDA Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai Senta, relaxa vai Senta, relaxa, centra bada na vinhaga 450 BIDA Quando ela tá louca, ela fica abusada Lado el tá em turismo Meu parceiro Elton, louco, tamo juntas, viu Clube global, apostas esportivas, tem que respeitar papai Bansani, popopou, eita moresta 9,3,7,7,7,8,1,24, e 6,3,7,8 Bruno Pancada, Jordão de Maranes Daquele modelo papai, isso é bondido Gato preto, só que toca no seu paredão Oh, Bansani, popopou, eita moresta Mas eu sei o que você quer, vem, vem que tá legal Gato preto hoje te bota de um jeito sensacional Eu sei o que você quer, vem, vem que tá legal O torogo hoje te bota de um jeito fenomenal O moleque tão sensacional, torogo tá fenomenal O moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau O moleque tão sensacional, torogo tá fenomenal O moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pau E o moleque tão sensacional, a tropa tá fenomenal O moleque tão absoluto, que tira lá marra na base de pau O moleque tão sensacional, gato preto tá fenomenal O moleque tão absoluto, que tira lá marra na base de pau Tem que respeitar o som que toca no seu paredão, papai Isso é bondido, gato preto Oh, pra nem que minha boca tá cheia de cusco Enguri Bora ver o parceiro Figueiredo, já é o contente, é nó de aquele modelo Mas eu sei o que você quer, vem, vem que tá legal Gato preto hoje te bota do jeito sensacional Eu sei o que você quer, vem, vem que tá legal O touro hoje te bota do jeito fenomenal O moleque tão sensacional, o urugu tá fenomenal O moleque tão absoluto, que tira lá marra na base de pau O moleque tão sensacional, o urugu tá fenomenal O moleque tão absoluto, que tira lá marra na base de pau E o moleque tão sensacional, a tropa tá fenomenal O moleque tão absurdo, que tira a tua marra da base de pau O moleque tão sensacional, a tropa tá fenomenal O turuco tá absoluto, que tira a tua marra da base de pau Meu amigo é ali enrolando, tabacatando todo jeito, o negócio é bom Mora o meu patrão, Juan Ferraz, tamo junto e mechurado Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Alô, Tutu, CD, Espotência WM Turismo, 93, 87, 70, 77 Aproveita e senta, vem pra putaria Chama tuas amiguitão, vem fazer ojia Aproveita e senta, vem pra putaria Chama tuas amiguitão, vem fazer ojia Eu tô com duas amigas, a catep, o Will e o DF Queremos fazer ojia Chama o P, o Will e o DF Nessa resenha, maluca, trê, compre, nós se dê Eu tô com duas amigas, a catep, o Will e o DF Queremos fazer ojia Chama o P, o Will e o DF Nessa resenha, maluca, trê, compre, nós se dê Quero depositar na Bet, tem que ser na Green Card, viu? Sua casa de crédito online, tem que respeitar, papai Daquele recão Passando em popopô Calo só embaixo, cê rei Juninho, adeus, embaixo Aproveita e senta, vem pra putaria Chama tuas amiguitão, vem fazer ojia Aproveita e senta, vem pra puta Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco E morri Eu tô com duas amigas, a catep, o Will e o DF Queremos fazer ojia Chama o P, o Will e o DF Nessa resenha, maluca, trê, compre, nós se dê Eu tô com duas amigas, a catep, o Will e o DF Queremos fazer ojia Chama o P, o Will e o DF Nessa resenha, maluca, trê, compre, nós se dê Alô, caminhão, Arizona Fia de sem lomba, tamo junto e misturado Traz raspa de joar, com o solo de fora de todos Que eu tô com acerto, tá bom 9, 3, 7, 7, 7, 7 E 8, 1, 24 6, 3, 7, 8 Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Ó, ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão, enquanto eu aperte um fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marque motor, tamo junto É nóis Faz a porra de Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Vou pagando Faz a porra de O som que toca no seu pai não tem nome Isso é bonita, o gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de truspe Eita, amoresta Tá em raspa de joar, com o solo de fora de todos Que eu tô com acerto, tá bom Acerto, acerto, acerto A gente tem que invertir Ela vem fazendo a posição, jogando assim Então... Eita, resta, para Enquanto eu chamo o guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a porra de Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a porra de Olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando, vou pagando 08-3-993-27-7077 E oito, um, vinte e quatro 6-3-7-8 Liga com os cara Bruno Placata, Jordão Guimarães O JV Açaí Teria Grupo Brobal, aposta esportiva Daquele modelo Passando em pouco, pouco Eita, amoresta Calma aí, Marquimó, calma aí, Marquimó Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Eita porra, bicha do caralho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue o seu selvagem, coisa de morrer Deixa eu cantar um pouquinho, minha filha Alô, prazer Como o grupo global, aposta esportiva De queimada A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue isso selvagem, coisa de imame A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Não segue surto eu vá fazer coisa de remopelho Salta o parque paque paupado e furir pôrida Salta o parque paque paupado e furir pôrida Agora meu parceiro WM Turismo tamo junto e misturado Meu parceiro com o Jido Cavaco, com a Latomã misturado Bom, meu parceiro Leozinho Cedes, Black Cedes, Web de Cedes Bora Rd7 Cedes, um vai Oh, vai Basta no meu portão daquele mozeiro E febozinho do gato preto Calma aí, Maquimodo, calma aí, Maquimodo Ela quer sentar, era foda, ela quer quicar Era foda, ela quer dançar, era foda E a bunda era sua voz Ela tinha ficado comigo uma vez e agora ficou e viciou de novo Ela tá rodona, tarada, me chamada Seu gostoso, seu gostoso Que gostoso, seu doctorar Ela tá chapagando que que é leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela tem no casamento, ela quer leitada Espera aí, deixa eu cantar um pouquinho aí, Gerdão Praidadão, ela quer leitada Era que é leitada, leitada Deixa eu cantar, né, amigo Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Daqui na cara, ela quer leitada Pera aí que minha boca tá cheia de cuspe Pugurei Oh, tamo junto Céu, bumbi, do gato, preto Traz rápido o joio aí com salva de salva de pôde Que eu tô com a sede da boboca Bota o joio aqui da gosto Boteirão da folha miúda Ela quer dançar, era poda Ela quer sentar, era poda Ela quer quicar, era poda Com a bunda pra sacote Ela tinha ficado comigo uma vez E agora disse oi e ficou de novo Ela tá doidona e tarada e me chamada Gostoso É o que, homo? Eu mesmo não Gostoso uma porra É assim, ó Ela quer leitada Ela quer me da casa Ela quer leitada Ela quer me da casa Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer leitada Tem que respeitar papai, daquele jeito 937-777-824-6378 Liga pros caras, Jordão, Guimarães, Bruno Passara Sua música conta o fome, é pequeno Ai que delícia Eita moresta Daniel dos teclados ao vivo Chote funk Chega garço preto Já tô por aqui, potente Se eu nasci, eu nasci, eu não sei Ela louca de desão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor, tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa e ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Ô, liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mas tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Eita moresta A paixão em casa e não pode ter barulhinho É só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Deixa eu guardar um pouquinho mais Não tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Deixa eu guardar um pouquinho, meu amigo Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Agora eu vou deixar pra você, canta, vai, canta Mas era louca de desão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor, tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa e ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mariga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mas tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho É só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Bem devagarinho, é só por favor no celinho Daniel dos teclas, dá o vinho Estourou, rapaz! Chama! Gato, pedo! Tamo junto e misturado, meu patrão Tamo junto é nóis! Chote, chame! Isso, por favor, o mais diferente da Selvazbo Pai! Tama aí, Matimodo, toma aí, Matimodo Meu amigo, eu tô com fome, nós tô comendo parte de caldo de ovelha Hoje eu conheço que eu faço a fome E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o chefeão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o chefeão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Mas era que se envolver, quem tá correndo o seu livro Vai sentar pros marocas, vai sentar pros bandidos Parou com a tarada, tá sentando chapada E representa a menina da boa queda Acervo, acervo e o seu contínuo Eu tô louco, eu tô coi, loucona de baleado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vamos no pancador, Jordão, vem cá pra mim Chama aqui o Prato aí, vamos lá na Gogó Fazer uma posta por fila, amigo Depois a gente passa naquele bote Pega o que chuta aquele Angelo e o Pão Pera na chulé Aquele queite, eu tô dizendo é coisa com coisa aqui E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Mas era quer se envolver e tá correndo o perigo Vai sentar pros marocas, vai sentar pros bandidos Tá loucão na tarada, tá sentando chapada E representa a menina branca, com a terra feitada Eu tô louco, eu tô crente, loucão na de baleado Eu tô louco, eu tô crente, loucão na de baleado Vou sentando pros amigos, vou ficando pros aliado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliado Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliado Tô tá cachorro, tô malvado Tô tá cachorro, tô tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliado Tu tá cachorro, tô malvado Tu tá cachorro, tô tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliado Eita amoresta Juro Beba, pega a guitarra aí Manda aí, João Focão Chama na guitarrinha, descarada, vai Daquele jeito Agora vai, viu Peguei o focão e o pônei do gato preto Sei que fazer isso lá, o seu vá Oh, lasga Bota ali, focou, focou Eita amoresta Vai, focão A onda do momento estourou no tic-toc E as ovinhas tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender É só tu colar aqui E as ovinhas se balançando no aparelhão E todos fazerem, vai O pote é sarrabeita Pra descer e subir O pote é sarrabeita Pra descer e subir O pote é sarrabeita Pra descer e subir E logo a onda do momento estourou no tic-toc E as novinhas tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender É só tu colar aqui Eita, peraí que minha boca tá cheia de cústio Oi, bota essa rabeita Pra descer e subir Oi, bota essa rabeita Pra descer e subir Eu desci Bota essa rabeita Pra descer e subir Oi, bota essa rabeita Pra descer e subir Tamo junto, teu papão O rei da Caciminha Daquele modelo Vem cá, de um facão, por favor Daquela razada Daquela razada, vai Valeu, bande do gato preto Valeu, minha potência Você tá cedido aí, deve ter um prazer Ah, tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Hoje tô de parábia Tô mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal E vai descer e subir Com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal E vai aprendendo legal Era vai Eita, a negra Minha boca tá cheia de fússia Um guri Ela vai descer e subir Com a sua tcheca fatal Era vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal Acervo nasceu Com a sua tcheca fatal O UDF O moleque no cabelo de fogo Tá ligado O UDF Hoje tô de parábia Tô mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela subiu Desceu Subiu Desceu Ela subiu Desceu Ela subiu Ela subiu Ela subiu Desceu Subiu Desceu Ela subiu Desceu Ela subiu Ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal E vai descer e subir Com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal E vai aprendendo legal Era vai E vai descer e subir Com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal E aí, J, UDF Tamo junto e misturado Eita no comando das produções Aí, papai UDF Moleque no cabelo de fogo Tá ligado? Eita moresta Hoje tô de parábia Vou mostrar um vício meu Deixa eu ser Deixa eu ser Oxe, acabou Daquele modelo Passando em pouco Eita moresta Calma aí, Marquimodo Calma aí, Marquimodo Oh Impressionante Meu controle Quero atender a rapa Maruca Vai ser gostosa Se irá em casa Quero o privilégio Da sua sentada Agora meu parceiro Vinha a desivagem Chama na virada Impressionante Meu controle Quero atender a rapa Maruca Vai ser gostosa Se irá em casa Quero o privilégio Da sua sentada É o Faridão Burra Verde Toca na senhora Bebê tá linda Preta Gata preta Tá maravilhosa Quer ir pro fluxo Pra sentar Na minha piroca Tá louca de bala Tá louca de catuabajoca Acervo, acervo, acervo o músculo Arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Jason, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Alô, RL, gravações, tamo junto Meu parceiro Tiago Yuri O sol que toca no seu faridão Black CDs, load CDs Meu parceiro RD7 CDs Tem que respeitar, papai Impressionante É o controle que ela tem da rafa Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante É o controle que ela tem da rafa Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Oi Da sua sentada Arrapa, 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 joga, joga, joga Jogar, joga, joga, joga Jason, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Bora meu patrão Matheus Muniz Estourado Tem que respeitar É aparelhinha Mete, mete Passa-me, ô Alô, importa JL Tamo junto e misturado LP Produções Meu parceiro VAGVA Produções Oi Oi Essa mulher Daquele jeito Ó Passa-me, ô Pô, pô Isso é bonito Gato feio Eduardo Eduardo Tamo junto e misturado E começou a putaria Como de conforme Tu voltou a fantasia Veio do uniforme Quando apareceu Já latejou legal E se lembra Nossa Em cima Acervo Descubro De metido Pra eliminar Vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bora meu parceiro, Faião Mix, o Veio do Graal Baqueiro e Jeito, alô Welton Júnior, João Pedro C.D. E começou a pontaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu o relatório E se lembra nosso ensino fundamental A preliminar vai godo, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Vai godo, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Timison M抱o, Alô Ponchipegação, tamo junto Bora meu parceiro, Frauben Bulgarides, o melhor de Campina Grande Meu parceiro, Bruno, P.M. Rabajá Alô, BN� Posso, tamo junto O sorim é diferente Calma aê, Marquimoto, calma aê, Marquimoto É assim, ó E vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca E vai gostosinha a cachereca, e vai gostosinha a cachereca Porque o turugo vai mandar, o gato vai mandar E a firma que se amarra, e ai ai E hoje nós vai patrocinar, só pra te ver sentar Cachereca, vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca Vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca Porque o turugo vai gostar, a tropa vai gostar A firma que se amarra, e ai ai Não vai patrocinar, só pra te ver sentar A buceta na caia, vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca Vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca Tem que respeitar papai, tem que respeitar papai, daquele modeiro E ser bondido o gato preto, oh Baçando e foco, eita molesta Encheu de custo de novo a corpinha E vai gostosinha a cacherequinha, vem gostosinha a cachereca E vai gostosinha a cachereca E vai gostosinha a cachereca O que o turugo vai mandar, o gato vai mandar E a firma que se amarra, e ai ai E hoje nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, Caxereco na casa Vai gostosinha Caxerequinha, vem gostosinha Caxereca Vai gostosinha Caxerequinha, vem gostosinha Caxereca Porque o turuco vai gostar, a tropa vai gostar, afirma que se amar Não vai patrocinar, só pra te ver sentar, a bucetar na casa Vai gostosinha Caxerequinha, vem gostosinha Caxereca Vai gostosinha Caxerequinha, vem gostosinha Caxereca Daquele modelo, 937-777 e 8124-6378 Bota aí o 083 que ele diretamente tá pra eu, pra todo o Brasil, viu? Quase que eu não falo aqui agora, vim me rolando Daquele jeito, repertório novo pra tocar no paletão Isso é bondido, o gato preto Calma aí, maquimó, calma aí, maquimó E o gato preto tá cantando, tu vai balançar na bunda O DJ que tá na base, você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra Ela é filha de Xuxa, ela é filha da puta Hoje você tá com saudade, então senta na maldade Daqui pra meia noite vai rolar, sacanagem, fé na hidromassagem É lá da tu, me chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, 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 tu vai quicar bem devagar Tu vai... Oxe, atrasou, vai Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, 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 tu vai sentar bem devagar A firma vai patrocinar E o gato preto tá cantando Tu vai balançar na bunda O Roberto tá na base E você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra na filha de Xuxa Aroba verde, faz essa parte aqui que eu cansei Tô passado Hoje você tá com saudade Então senta na maldade Daqui pra meia noite vai rolar Sacanagem, fé na hidromatagem É lá da turma e chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Não, nessa cadeira não é pra tu sentar Vamos dar certo o paredão Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, sentar, sentar Tu vai quicar bem devagar Oxê E a firma vai pra troca